Música Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, Jesus, meu eterno, só favor E assim eu sempre digo Jesus é meu amigo, ele sempre está comigo Que me lembra do feio Quando o campo por seu nome Ele sempre ensuou É com isso que eu trai a Jesus com teu coração Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, Jesus, meu eterno, só favor E assim eu sempre digo Jesus é meu de felicidade Eu me faça e eu sou de Que essa me proceda E assim eu sempre digo Oh, Jesus, alegria, glória Força bem do meu Jesus Senhor, santa louça Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, Jesus, meu eterno, só favor Você me investe em mim Oh, Jesus, amigo, eu investe em mim O que é meu, o que é meu O que é meu Sempre, sempre, amparada E guardada com o amor Aliança, santa louça, espírito, um solador Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor Jesus, Jesus, meu eterno, só favor Jesus, Jesus, meu amo Jesus, 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 vem no meu coração Jesus, Jesus, vem no meu coração Amém.